Você já parou para pensar no significado dos pontos e tentar entendê-los? Olá pessoal, meu nome é Felipe Brasil e eu sou dirigente do Templo Espiritualista Teruanda, Casa de Umbanda, localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. Eu amo o ponto cantado na Umbanda, adoro cantar, adoro louvar, aprender um ponto novo, me atentar àquilo que está sendo falado no ponto, que a gente sabe que existem pontos de abertura, de trabalho, pontos de firmeza, de chamada, de quebra de demanda, pontos de descarrego, e por aí vai. E aí, assim, a gente precisa, muitas vezes, se atentar às mensagens. Às vezes, quando eu estou dando aula ou uma palestra, eu faço algum comentário e as pessoas já, N vezes, já pediram para eu gravar algum vídeo falando. E aí eu pensei em alguns significados, em alguns pontos, para que a gente possa pensar. Tem um ponto clássico na linha de Exu? Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. E aí, quando eu paro para pensar, portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, tudo bem, é o portão do cemitério. Alguém já viu um cadeado de madeira? Eu nunca. Talvez exista. Mas que cadeado é esse de madeira que o ponto fala? É um ponto associado a falange dos caveiras, cadeado de madeira. Cadeado de madeira nada mais é do que o caixão. É o simbolismo que, quando o caixão é lacrado, ali nós estamos encerrados, o corpo se encerra ali, ali ele botará o pó, e ali ele se tornará caveira, onde tudo se iguala. Tem um ponto de seus sete capos que diz porque tanto orgulho nesse mundo se um dia todos vão virar caveira. E aí, assim, um dia todos vamos virar caveira, ele quer dizer que um dia todos nós vamos ser iguais. Porque não existe a diferença de raça, de sexo, nada disso. Quando nos tornamos caveira, somos caveira por si só. A falange dos caveiras fala muito disso. Tem um outro ponto que a gente canta muito na nossa casa, que é um ponto de Ogum Beramar, que fala assim Cadê Helena? Cadê Helena? Que ilumina seu Beramar lá no fundo do mar? Helena é a estelaguia. Helena é a filha da Virgem Maria. O que significa isso? Cadê Helena? Quem é essa Helena? Helena é uma das caboclas da falange de Emanjá, uma das caboclas do mar. Helena, mais especificamente, está ligada à falange da estrela da guia. Então, na hora que o ponto pergunta Cadê Helena que ilumina seu Beramar lá no fundo do mar? Então, ele responde. Cadê Helena? A resposta do ponto é Ilumina seu Beramar lá no fundo do mar. Helena é a estrela guia. Helena é a filha da Virgem Maria. Existe a falange da estrela da guia, a falange associada à Maria de Magdala, na Umbanda, que é a falange da estrela da guia associada à linha de Emanjá. Então, aqui está contando a história da cabocla Helena trabalhando junto com seu Beramar na falange. Ele na falange de Ogum cruzado com Emanjá, e ela na falange de Emanjá cruzada, ali trabalhando junto com Ogum. E aí, assim, as pessoas cantam e não notam a mensagem. Tem pontos que tem uma mensagem explícita, né? Assim, ele é caboclo, ele é flecheiro, bumba na calunga, amansador de feiticeiro. Tem casos que vão cantar, é caçador de feiticeiro, ele vem firmar seu ponto, bumba na calunga, ele firma aqui, firma na mata. O que diz o ponto? Ele é caboclo, ele é flecheiro. A falange dos flecheiros por si só, a falange é formada por guerreiros, por caçadores, por aqueles que vão buscar. Ele é caboclo, ele é flecheiro. Ele é caboclo, ele vai buscar. Amansador, caçador de feiticeiro. Daquele que faz o mal, ele vai caçar. Ele vai buscar aquele mal para poder desfazer. Ele vem firmar seu ponto. O ponto é o ponto de identificação, quebra de demanda. Ele vem firmar o seu ponto. Ele firma aqui no terreiro, mas ele firma na mata também, cruzando a força, trazendo a força da mata para curar aquela pessoa. Bumba na calunga. Ele está marcando na calunga, na grande calunga do mar, na calunga pequena, onde as coisas se findam, onde as coisas se encerram na calunga, onde são descarregadas. Ele firma aqui, firma na mata, e ele vai falando o que está acontecendo. Tem um outro ponto que nós cantamos no terreiro, é um ponto da linha de Ogum. É um ponto de seu Ogum Sete Ondas, que não fala diretamente do Ogum Sete Ondas, mas é um ponto que nós cantamos em qualquer linha numa situação de demanda, que fala que Ogum vai cortar essa demanda e que ele vai descarregar. Sete ondas na terra, sete ondas no mar, sete ondas na Umbanda, sete ondas no gongá. Essas sete ondas cruza tanto Ogum Sete Ondas, Os Caboclos Sete Ondas, Exu Sete Ondas, e tem várias entidades com essa nomenclatura, com o povo do mar, com o local de descarrego regido por Mãe Manjá. E aí fala, segura a pemba aí, segura a pemba aí, segura a pemba, deixa as ondas navegar, deixa as ondas navegarem, descarregarem, levarem, segurar a pemba pode ser, firma a cabeça, segura a sua pemba, firma a sua pemba, segurar a pemba, a pemba é um elemento ligado ao xalá, se segura em o xalá, porque as ondas vão navegar, as ondas vão passar, essas ondas pesadas, e Ogum vai vencer, Ogum vem girar. Quando eu digo, Ogum é praça de cavalaria, Ogum é praça de cavalaria, é capitão oficial do dia, ao mesmo tempo eu falo que Ogum é soldado, que é capitão, que ele é oficial do dia. E aí, assim, eu estou falando que Ogum está na ronda, que Ogum está na gira, vamos ficar atentos, que a energia de Ogum está girando no terreiro, para cortar alguma mazela. O ponto de Preto Velho que a gente lança muito, mão de descarrego é, olha, pinto pior na calunga, galo cantou lá em Angola, pinto pior na calunga, galo cantou lá em Angola, Congo que vem de carangola, trazendo miçanga na sua sacola, Congo que vem de carangola, botando inimigo da porta para fora. Quando eu falo do povo de Congo, eu estou falando de um povo aguerrido, de pretos velhos que trabalham de maneira aguerrida. Pinto pior na calunga, galo cantou lá em Angola, é para dar o alerta, o povo de Congo em Angola trabalham juntos. Eu chamo essa falange de pretos africanos, de pretos guerreiros aguerridos africanos, para virem trabalhar. Olha Congo que vem de carangola, carangola é um outro povo, o povo de carangola, quase não mais visto na Umbanda. Olha Congo que vem de carangola, eu tenho os exus trabalhadores dessa falange, botando inimigo da porta para fora do terreiro, o mal ali não vai penetrar. Então, eu preciso estar atento e aprender as colímbas do terreiro, porque com isso eu ajudo firmar, eu aprendo orações, cada ponto cantado é uma oração, e por isso que eu digo que mediunidade se faz no chão do terreiro. Onde que eu aprendi isso? Foi em algum curso? Não, foi ali vivendo, conversando com os mais velhos, conversando com a corimba, tentando entender, questionando o guia, e assim vai citando. Umbanda se faz com o pé no chão. Então, reflitam, deixem aqui suas sugestões, se tem algum ponto cantado que vocês possam compartilhar conosco com algum ensinamento, e tem tantos outros que eu posso ainda falar sobre ponto cantado. Tá bom? Compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, e até a próxima. Pessoal, tchau, tchau para vocês.